Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje eu vou dar uma organizadinha aqui no apartamento, vou levar vocês com a gente aí no nosso dia. Acho que eu vou ir lá no mercado, gente, comprar algumas coisinhas, tipo uma compra improvisada, sabe? Porque tá faltando algumas coisas, mas também tem outras coisas, então acho que não vai ser compra do mês. Vou só esperar o dia chegar, fazer um almoço, pra gente ver se vamos à tarde lá, né? Aqui mesmo, rapidinho. E aí eu vou levando vocês com a gente, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Não esquece de clicar no gostei que é muito importante, tá bom? Se inscrever no canal se for chegando agora e acompanhar a gente também no Instagram, que fica aparecendo aqui na telinha. Lá vocês acompanham bem o tempo real, tá bom? E, gente, o G foi de novo na caixa. Ai, tá sendo uma saga, gente, sério. Resolver as coisas do serviço dele, sabe? Do antigo serviço, né, no caso. E aí ele foi de novo. Então tá eu, Melzinha, e a mãe dele aqui. Então agora eu vou começar a fazer minhas coisas, porque já vão dar 11 horas e eu tava aqui no computador, ó, resolvendo algumas coisas do vídeo de hoje, né? Então eu vou começar agora. E a mãe do G tá aqui. Dá bom dia. Oi, bom dia. Boa, né? Vou ali trocar o forro de cama e começar a fazer almoço, né? É. Já tá tarde. Daqui a pouco, ó, meio-dia, passa rapidão. Gente, vou trocar esse forro de cama e ele tá todo manchado de óleo. Gente, minhas roupas, tudo com cheiro de óleo, sabe? E agora o forro manchou, vocês acreditam? Tomara que saia. Porque eu passo o óleo antes de dormir, né? E aí Gente, pra finalizar eu vou colocar... Vou passar, na verdade, né? Esse cheirinho de melancia lá da Balacobaco. É uma água perfumada para tecido, tá bom? Se você também quiser deixar a sua casinha cheirosinha, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês da Balacobaco. E vocês têm cupom de desconto do AniMens, tá bom? Então aproveitem, gente, porque vale muito a pena. Tá vendo aquela manchinha ali? Aqui, no lençol, aquela mancha, gente, é do... É... Como chama? Tipo o Babydoll, que eu tava dormindo. E aí ele solta a tinta. Vocês acreditam? Tipo o Babydoll, que eu tô dormindo. Prontinho, gente, olha. Quartinho limpo e cheiroso, né? Com roupinha de cama limpa. Vocês viram o curso que foi pra eu enfiar as capas naqueles travesseiros? Eles são bem gordinhos. E as capas são bem pequenininhas, né? Mas pelo menos não rasgou. E eu consegui enfiar até... Fiquei ofegante, meu Deus. Mas por aqui tá tudo, ó. Príncipe, agora eu vou trocar o forro de cama da minha sogra. Por quê? Eu sei lá. Príncipe, agora eu vou trocar o forro de cama. Se a gente não me enrede. Se a gente não me enrede. Aqui tá tudo. E aí eu vou deixar o forro de cama. É assim que eu tô balizando. E aí eu vou trocar o forro de cama. E aí eu vou trocar o porro de cama, e aí eu vou trocar o porro de cama. Próximo, gente. Roupinha de cama trocada. Joguei cheirinho pra todo lado. E aqui estão as roupas que eu tirei, né? Olha o tanto. Já vou ver se eu lavo tudo hoje. Tem algumas pra recolher. E aí já vou ver se eu coloco essas aqui. Né, minha princesa? E esses cabelos desarrumados? Vamos arrumar os cabelos? Aqui, ó. Vamos arrumar. Gente, preciso ajeitar aqui a sala. Ela é bem durinha. Se a senhora quiser, pode deixar aqui o pico, viu? Porque ela é chata. Aí, quando eu acabar de arrumar... Ó, na verdade, agora eu vou começar a fazer almoço, gente. Porque eu acho que o dia saiu sem café. Então, fazer almoço mais cedo. Pra ele chegar e já almoçar, né? Aí eu tô cozinhando... Como chama? Mandioca. Vou fazer essa abóbora aqui. E aqui eu separei filézinho e coxinha, que é o que a gente tem. Temos que ir no mercado comprar mais carne. Mas enfim, então... Fazer aqui rapidinho. Gente, depois de muito tempo... Muito custo, eu descasquei. Bem, agora é só picar, né? Tá um pouco mais fácil. Porque essa abóbora é muito dura. E aí eu já tentei colocar ela no micro-ondas. Eu não achei que deu tanta diferença assim, não. Aí acaba que eu pico assim mesmo. Na mão. Prontinho, olha. Tudo picado. Agora eu vou começar a temperar aqui. A carne, né? Gente, preciso fazer meu tempero de novo. Olha, já tá acabando. Ai, tá bem duro. Prontinho, gente. Bem temperado. Agora eu vou ver como é que tá a mandioca, né? Gente, aqui eu já vou começar a preparar a abóbora. Aí eu não gosto de pôr muito tempero nela, não. Só põe o alho e sal. Pra não tirar muito o gostinho doce dela, sabe? Que eu acho muito bom. Gente, aqui, olha. Já ficou pronta a abóbora. E aqui eu já tô passando esses filézinhos no ovo pra gente fritar, né? Porque eu não gosto muito dele sem fritar, não. E aqui tem essas coxinhas que eu não vou fazer todas agora. Vou fazer só duas também, fritadinha. Porque eu tenho medo de não dar, né? Então eu prefiro que sobre do que falte, sabe? E ali já vou fazer só um pouquinho de arroz. Eu vou usar um que já tem ali. Daí eu vou ralar uma cenourinha, misturar. Pra ficar bem novinha, sabe? Bem com cara de novo, né? E aqui também, ó. Já cozinhei a mandioca. Vou fritar também pro gelo. Falou que queria comer a mandioca. Aí eu já aproveitei e tirei. Então, basicamente é isso. Tá saindo tudo aqui. Vou passar agora aqui, gente, na farinha. Eu vou passar agora aqui, gente. Já comecei a fritar aqui. Separei essa aqui, gente. Fui fritar a mandioca. Porque aquela gordura ali já tá cheia de negocinho. Daí eu vou trocar. Deixa eu fritar aquele ali. Porque ele também solta os negocinhos. Depois eu já vou colocar uma gordura nova aqui. E aí, aqui, eu vou fazer suquinho de laranja. Já vou estrear meu espremedor, né? A gente ainda não acusou. Gente, já espremei tudo. É muito prático. Nossa, a gente tava espremendo na mão. Era uma luta. E aí, gente, tava aqui com o braço cruendo. Agora eu vou só colocar um pouquinho de água e acrescentar muito gelo. Como tá calor, né? A primeira eu vou pôr gelo. Depois põe água. E aí, gente, tava aqui com o braço. E aí, gente, tava aqui com o braço. Gente, já tá quase tudo pronto. Vou só lavar essa loucinha aqui pra pôr o feijão pra esquentar. E vou tentar dar uma lavada nessas louças aqui. Vou lavar a mão. Tchau. 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 Boa noite, meus amores. Gente, olha a hora que eu tô mostrando aqui pro vídeo, né? Depois que a gente almoçou, aí eu fiz um quilinho, não dormi, tá gente? E aí as pessoas acham que eu dormi, né? Não, fiquei umas meia horinha, né? Porque eu fico umas meia horinha porque sempre que eu não como eu fico realmente bem, assim, sabe? Aí eu fico umas meia horinha Aí depois eu fui lavar meu cabelo Eu tô lavando meu cabelo agora duas vezes na semana A médica falou que vai ser melhor pra mim Por causa da dermatite, sabe? Então aí eu tô lavando duas vezes na semana Ela falou que eu lavar, não deu assim um dia não Mas não dá, gente Eu passo prancha, então eu vou acabar com meu cabelo Um dia sim, um dia não Tá ficando secador e chapinha no cabelo, né? Então eu tô lavando duas vezes na semana Eu tô vendo uma melhora muito boa, olha gente A minha raiz também tá Tá tipo limpinha E é isso, agora a gente vai no açougue Já escureceu já São seis horas Vamos no açougue e passar no mercado, né? Pra pegar algumas coisinhas lá pra casa Então eu vou levando vocês com a gente, tá bom? Olha isso Já está bem escuro Acho que a gente nunca saiu esse horário, né? Pra ir comprar coisas assim Quando a gente sai esse horário É porque faltou alguma coisa E na hora a gente precisa daquilo Ai que lindo Não posso ver cachorro Não posso ver cachorro, gente Amo demais Gente, o bom é que aqui é bem pertinho É tipo cinco minutos da nossa casa Só vem de carro Que agora tem que carregar Tem que carregar Aí isso é pesado E aí minha sogra ficou lá em casa com a Mel, viu? Vocês devem até perguntar, né? Porque era rapidinho que a gente ia vir É, daí ela preferiu ficar lá com a Mel Assistindo a diarista Estamos viciados em a diarista Então é isso, bora Gente do céu A gente comprou algumas carninhas Né, vô? 150 reais, gente 156 Pra ser mais exatos Duas sacolinhas Que quando você joga na panela Vira uma Imagina você comer duas vezes Você compra duas vezes por mês Carne assim Nossa, tá doido Não dá não Tem que ser uma vez A cada dois meses Tipo assim A gente comprou dessa vez carne Fazia tempo que a gente tava no frango Né? A gente tava comendo muito frango, né? Quanto frango Dessa vez a gente comprou carne mesmo Chegamos aqui no mercado E gente, eu não vou levar muita coisa Mas vai ser compra do mês, né? Porque lá em casa tem açúcar Arroz, feijão, né amor? Tem tipo bastante coisa Macarrão também Então assim Algumas coisas a gente tava faltando, sabe? Vai ser tipo uma compra do mês Improvisada, né? Então eu vou ver aqui o que que tá faltando Eu já dei uma olhadinha lá direitinho Pra gente pegar aqui, né? Então bora Pegar essa daqui, gente Que é a que a gente sempre pega Da Vigor Ela é muito boa Cuidado Já não quer deixar eu pegar pra você Pra variar Lá tem o Orgut, né? É Queria um desses O Vigor tá acabando Esse aqui tá acabando? Tá Esse grandão tá Não tem frutas vermelhas Então eu vou levar de morango É, mas vitamina de fruta Não, não Não, não gosto não Ou é morango É frutas vermelhas Misturado ao mocinho Eu não gosto Vocês gostam, gente? De Orgut, de salado de fruta Comentem aí Eu acho eles meio Olha, mãe, esse chandélio É diferente Ah, ele tem chantilinho Diferente Desse corredor aqui Acho que não vamos pegar nada Aqui o café Ou será que pega uma torradinha, hein? É, pode Pra tomar café, né? Café Eu não aguento, gente E aqui eu vou pegar Então umas torradinhas Vou levar aqui Massa de bolo A mãe do G, ela gosta de bolo Qualquer dia eu vou fazer de cenoura Natural Deixa eu ver qual eu vou levar Qualquer dia eu vou fazer de cenoura natural É mais pra fugir E pra mãe dele Porque eu não tô comendo bolo, gente Será que de abacaxi é bom? Os laranjas de abacaxi? Qual, amor? Levo Aranha Tá, e outro? Só um? Ah, leva de coco Vocês gostam? Ah, mas dá de bro também Bro de que, amor? Ah, aquele sabor Mistura para bolo Bro Não, gente Bro de fubaca Tem desse ali também, ó Então leva aquele ali Tem? Bro, eu tô vai Bro Deixa eu ver a daqui Que eu vou levar Ó, tô tão cheia, gente Que tudo que eu vejo Eu não quero, entendeu? Tudo que eu olho Eu falo Acho que eu não vou levar Nossa É, mas ele comprou desse aqui Será que é bom? De caramelo Não tenho Ah, só tenho Ah, só tenho Uma levação desse O que é? Triplo choco Triplo choco, amor Pelo amor de Deus A pessoa não sabe ler Achei que era triplo choco Será que é bom? Será que é bom? 4 reais Vem um, dois Só vem isso Ah, não, não vou levar Ah, não vou levar não, velho 4 reais Só vem 4 Vem 3 Sério? Juro Se não vir outro aqui embaixo É só 3 Gente, não é possível Que só vem 3 4 reais Eu prefiro Eu prefiro que aguantar A gente ficar outro Ah, não vou levar não Só vem 3 De água e sal Lá no armário Não tem biscoito Vou pegar um desse creme crack O G é que lancha Ele é a mãe dele Tipo, de noite E aí não tem nada Pra comer Quase que caiu Só isso? É Tem certeza? É, acho que olhar Um top também Feito de peru Me esqueci ainda O de pico Vou levar de O net lá Era baratinho Gente, tá 23 reais Olha Tá tudo 800 gramas E ainda tá na promoção Que tava 25 Eu vou levar um Suco desse de limão Eu amei O que? Incrível Toma tudo no mercado Tudo de comida Né? Tudo real Eu vou levar um negocinho desse Pra gente comer no calor Pode Pra congelar Tem Tem quantos? Quatro Isso aqui É o que? Acho que é peito de frango Esse aqui Gente, lembra que a gente comprou Amor, essa batata? Aham Mas eu enjoei, gente Ela enjoa A doce Deve tá bom Pra que que você cheira, amor? Talvez Se não tem um agudo De um ouro De um ouro Né? No ouro 4,38 Você lembra quando a gente comprou de codorna por 2 reais? 2,99 É porque tava na promoção também Não é costume tá esse preço Vai levar mais maracujá ou limão? Não Porque lá só tem dois maracujá Lá só tem dois maracujá Hoje é que dia Terça Segunda Deixar pro dia que tiver pra almoçar Na quinta Pipoquinha natural Gente, a mãe do Rê que é a louca da pipoca Né? A gente tá comendo agora Porque ela faz Ela gosta Ela tem que dar um micro-ondes Ela vai fazer pipoca O banco tem o milho também É, o banco é pra fazer o de milho Ela vai levar a Solan A Solan com a Solan A Solan com a Solan A Solan com a Solan Gente, ela tem que levar amaciante também Isso daí tá na promoção Olha, de 25 por 20 É Esse aqui é o maiorzão Só tem desse aroma Se tivesse outro Eu ia levar outro Então aproveita que tá barato Olha esse, gente Também Três litros Quarenta contas Pra lavar uma roupa É É Ela testa os mais baratos Entendi um e trinta e oito Olha Os clarinhos Clear Ainda bem que tem sabão Sério? Poxa Vamos levar uma caixinha dessa aqui então De nove reais Olha Olha Nem precisa de amaciante, né? Acho que eu vou levar um desse, gente Pra experimentar Nunca comprei um Gente, não vejo a hora de levar esses Olha Cheirinho muito bonito Root baby Cheirinho de lorenço Arnela que a gente pegou no açougue Bom, gente Então peguei um amaciante, né? Que tava faltando Peguei esse downy Peguei dessa vez Ah, peguei um BH Era pra ter pegado os dois minuano Que coisa Mas é bom que eu experimento dos dois, né? As duas marcas E aí peguei também A Solan Porque eu uso, mas eu uso pouco Então acaba que dure E como acabou, né? Sempre eu gosto de arear o fundo das panelas e tal E aqui Peguei um suco desse aqui Vale Uma margarina da Vigor Muito boa Peguei dois milho Eu uso muito, gente Milho verde Nossa, sério, no arroz Vocês vêm, né? Eu uso muito Aqui eu peguei duas Massas de bolo, ó Pro Jay e pra mãe dele Aqui Eu peguei O Jay pegou esse biscoitinho aqui de pizza Minha uva passa que eu amo também Pra colocar no arroz, né? Uma delícia Aqui alguns sucos É tipo improviso, sabe, gente? Quando não dá pra fazer natural Daí a gente faz Porque não é uma coisa que a gente tem tomado muito Peguei pipoca Peguei três aqui de salgada E uma dessa daqui A gente pegou dessa daqui Pra experimentar E queijo Aqui Dois biscoitos Um é de limão Pro Jay e um desse Quem lembra, gente? Eu comprava quatro pacotes de biscoito Agora eu compro só um Esse aqui também, olha Pra ele experimentar Só que aí eu divido com o Jay, né? E um pacote desse pra mim Dura uma semana Que eu tô comendo um por dia Eu não como mais o pacote Igual eu comia antes, né? Peguei um ketchup Um Pó de café, ó Nessa marca aqui Melita Que foi, minha gostosa? Ei, minha princesa Que foi? Pegamos aqui um desse, ó Pra fazer lanche Torradinha Pão de alho Aqui eu peguei esse ovo de codorna Pra fazer salada Muito bom Esse negocinho aqui Que é uma delícia A bateria tinha acabado Aí esse aqui é pra congelar Um desse aqui que é uma delícia, gente E o que eu tive igual? Nossa, eu amo Um dos que eu mais gostei Peguei um suquinho desse de goiaba E um sabão desse pra experimentar Da Omo Tem um cheiro maravilhoso Vamos ver se é bom, né? Daí agora eu vou limpar tudo isso E vou mostrar a vocês as carnes Ah, e também peguei um pente de ovo, ó Ai, já vou falar o valor que deu Todas essas coisinhas aqui, gente Lá no mercado Deu Um Ó, um Deu R$154 R$154,60 E é isso, né? Caro, né, gente? Barato não tá, né? Mas tudo bem Graças a Deus Pra gente poder comprar, né? A gente tem sempre que ser muito grato a Deus Por cada coisa que a gente coloca dentro de casa, né? Então agora eu vou mostrar a carne A gente deixou ali no tapete, ó Melzinha Melzinha O que é que foi isso aqui? Só vergonha O que é que foi isso aqui? O que é que foi? Gente, agora as nossas carnes Tipo, cadê, né? Cadê as carnes? 150 reais Não tem nós Vocês acreditam? Eu só não tenho a notinha aqui pra mostrar pra vocês Porque lá eles não dão notinha Ela pegou um quilo de cada coisa Um quilo E cada quilo tava R$20,00 Aí aqui eu peguei queijo, ó Uma delícia Tipo, canastra Eu adoro Aí aqui, gente Acho que é pra cozinhar, né, amor? Maçã de peito Que foi? É a maçã de peito Maçã de peito Aqui, gente É os bife Que foi chão de dentro? Miolo de... Miolo de acento Aí a gente pegou seis bife Meio quilo de linguiça de pimenta biquinho Aqui é aquela costelão, sabe? É, de boi E aqui eu peguei esse fígado pra fazer pra Mel Vou fazer agora pra ela misturar na ração E é isso, gente, R$150,00 Acho que eu nem vou dividir Porque como a mãe do jeito aqui, sei lá, né? Tipo, as meias é pouco Então eu vou deixar tudo inteiro Só vou dividir os bife Porque o bife tá bem grandão Então eu vou dividir Bom dia, meus amores Acabamos de levantar, gente Ontem eu nem gravei mais nada pra vocês, né? E a gente acabou que não fez mais nada, assim, de importante Já só guardou aquele... As coisinhas que a gente comprou E aí era pouquinha coisa, né? Então eu nem gravei guardando pra vocês Separamos as carnes Na verdade, separamos uma carne só E depois a gente ficou assistindo A diarista Pensa no vício, gente Sério Isso passou há muito tempo atrás, né? Essa série, ela é muito engraçada Sério, com a Claudia Rodrigues, né? Mas enfim Então já vou encerrar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça de clicar aqui no gostei Que é muito importante E ajudar na divulgação do canal Se estiver chegando Aproveita e se inscreva aqui Pra não perder os próximos vídeos, tá bom? E acompanha a gente também pelo Instagram Que fica na descrição do vídeo Já ia falar até não, mas fica na descrição do vídeo E a palavra chave vai ser Improviso Porque foi uma compra de improviso, né? Só pra repor mesmo o que tava faltando E é isso Se você achou até o final, comente aqui Improviso E um big beijão Até o próximo vídeo Tchau